Fala aí galera do YouTube, começando mais um vídeo aqui de desafio, começando com a nossa amiga aqui. Fala o seu nome, Malu. Eu sou o Arthur, tô aqui pra comer cu. Fala o seu nome. Desde. É, começando aqui, né? Vamos começar aqui. Quem vai comer pimenta? Começa aí. É só uma. É pra tirar um inteiro? É só uma. Entenda. Tem que ser só uma, hein? Tem que virar assim? Não, não, tem que comer pimenta, não é beber, não. É só pimenta, é só... Tira aqui pra mim então. Fih, tu não sabe arrancar pimenta. Não, talvez nem você. Você vai arrancar maior pra mim? Não, vai ter que comer, Bárbara. Tem que comer ela inteira, hein? Tem que mastigar primeiro. Ô, você quer fazer o pimentão? Vai ter que comer primeiro, vai ter que mastigar. Vai, vai, ó, ó, você já é pimenta de verdade, só tem seis aqui, ó. Ah, vai pra esse cara de plástico? Ó, eu só tirei o caldo. Mastiga. Piquinho, eu tô na mãe. Colô, tô na mãe. Mastiga, filha da mãe. Vai, 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 coloca, vai. Vai, vai, coloca, comer. Ô, você já é do dia a filha. Vai, tem que mastigar no final. Vai logo! Vai logo! Mastiga, filha da mãe. Mastiga a filha. O que faz a filha da filha da filha? Perdeu, fez cara feia. Perdeu. Não, tem que ver. Tem que ser a cara mais feia daqui. Agora passa a equipe pra ele. Vai comer, vê se não, como é que se faz. Vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mastiga bem. Pega a cola pra mim, pela mão do meu. Pega a cola pra mim. Pega a cola pra mim. Fácil, fácil. Agora é minha, filho. Cê não mastigou. Ah, caiu dois aqui na minha mão. Come dois. Aí, bonezinho da fé. Aí, ó, começamos que vai comer pimenta. Vai, isso aí. Pega a cola pra mim, velho. Não, não. Pega a cola pra mim, velho. De novo? É, tem que acabar. Não, aqui só tem mais um, eu vou comer a outra. É, soltário. Ô, não, 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 não coloca lá não, senão vai atrapalhar o vídeo. Peraí, ô, menina. Eita, porra, queijo. Ô, não sai não, dá licença. Você não mijou aqui, não. Puta que pariu, minha linda tá pegando o que eu fiz. Olha os caras, gente, quando coloca... Quando vai comer pimenta, quando acaba pimenta, quando acaba de comer... Peraí, vou comer a pimenta. Ô, vai, vamos comer aí a última. Comer a última. Come a última aí, meu irmão. Tem duas ainda. Então come. Metade pra cada aqui, então. É metade? Não, eu vou comer a semente, que é mais ardida. Puta que pariu. A lelê que tá querendo. Pode comer. Ela é bravão. Não, eu vou comer a pimenta, vai. Aqui é a pimenta. Vai comer, cara. Vai comer. Vai comer. E não bateu com a guaraná, não. Ô, o que é isso? Não, calma, vai. Vai. Ah. Come. Não, meu irmão. Não, um monte de semente. Vai, vai, vai. Que medo. Nós, caralho. Vai logo. Vai logo, meu irmão. Vai, vai, vai. Vai logo. Lohane, dá licença. Vai logo. Lohane, dá um pouco. Lohane, dá um pouco. Ô, vai. Eu tô morrendo. Ô, tô se peguindo a minha pimenta. Lohane. Lohane, dá licença. Lohane, dá licença. Vai, não, não vai beber, não. Não vai, não. Lohane. Lohane, dá. Vai logo. Lohane, dá licença. Lohane, dá licença. Lohane, dá licença. Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Vai! 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 Não, come! Come, come. Come a peste! Mas, ignora. Ah, não. Tem mais um aí. Tem mais um aí. Ah, agora a printelinho. Cadê a sua? Tá na hora que eu vou comer Não tem mais Eu tô louco já Deixa eu jogar na porta Eu tô gravando Tá na minha linda Ai não Ai não Não é de nada